Jerônimo prova a Renata que o filho de Roberta nunca foi dele. Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, com a ajuda de Marina, Jerônimo consegue provar de que o filho que Roberta perdeu nunca foi dele. Ele então se encontrará com Renata no campo ou em posse de uma pasta na mão, aonde contém as provas de que a irmã de Renata é uma mentirosa. Ao se encontrarem, Jerônimo jogará bomba para Renata. Pois ele está decidido ir até o fim e mostrar que Roberta é pura maldade. Ele dirá, eu disse que iria provar o que eu disse. Aqui está o prontuário da Roberta. Mostra que o bebê não era meu, mas do meu irmão Rafael. O bebê estava com cinco meses e você e eu nos conhecemos no dia em que cheguei no México. Então é impossível que eu o tivesse concebido ainda na Espanha. Dirá ele passando o prontuário para Renata. Renata questionará, como você conseguiu isso? Ah, certo. Sua namorada deu para você. Ele responderá afirmando que Marina cuidou de Roberta quando ela caiu da escada e também quando perdeu o bebê, dois dias antes do casamento. Renata ficará surpresa e Jerônimo continuará dizendo que a irmã dela sabia muito bem que havia perdido o filho antes do casamento. Renata ainda fica na dúvida. Claro, a Roberta enganou você, me enganou, mentiu para a gente, mentiu para todo mundo. Por isso, vim vê-la, mas o Augusto me disse que ela voltou para o México. Dirá Jerônimo. Enquanto Renata confirma que a irmã sim, voltou para a capital. Ela ficará sem entender por que a irmã mentiu. Roberta é má e não aguenta ver você feliz. Felizmente, ela destruiu o nosso relacionamento, que tinha uma chance. Avisará Jerônimo, magoado pelo relacionamento, dos dois ter acabado naquela forma. Renata afirmará que eles se permitiram. Jerônimo falará para Renata que talvez Josefina esteja por trás das maldagens de Roberta. Tenho certeza de que atrás dela está sua mãe. Sua mãe era cúmplice de sua irmã. Renata pede que Jerônimo vá com ela ao México para mostrar o prontuário à família na qual prova que a irmã mentiu. Quer saber mais sobre o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!